E aí meu amigo, e aí minha amiga, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Tenham todos vocês um excelente fimzinho de semana, pois é. Espero que todos vocês estejam bem. E neste vídeo nós vamos falar de um assunto importantíssimo. Auxílio emergencial, vocês do Bolsa Família, e um assunto que várias pessoas estão me perguntando. Dr. Jefferson, é verdade que será antecipado o calendário da sexta parcela do auxílio emergencial? E fica aquela dúvida se é ou se não é. Então, meu querido, então, minha querida, se você deseja compreender tudo da melhor maneira possível, é bem simples. Assistam este vídeo até o final. E se você, meu querido, se você, minha querida, ainda não é inscrito nem inscrito em nosso canal, não perde tempo, não. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha este vídeo com o máximo de pessoas, deixe o teu joinha para fortalecer o nosso trabalho e, se desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí abaixo. Corre lá, vocês serão muito bem-vindos. E lembrem-se, dia 31 teremos um sorteio de dois pics de R$300. Então, se você deseja participar, corre lá no Instagram, está vendo aqui essa foto, pronto, você vai marcar dois amigos diferentes nessa foto. Ah, Jefferson, eu quero ter mais chance de ganhar, então marca vários amigos. Pois é, lembrando, cada comentário tem que ser dois amigos, cada comentário. Então, faz vários comentários com amigos diferentes. Tranquilo? Beleza? Então, se liga só. A princípio, vamos falar dos calendários de pagamentos do auxílio emergencial no dia de hoje. Vocês do Bolsa Família, de acordo com este calendário aí, não têm pagamentos para vocês. Tranquilo? Olha aí, só terá pagamentos para vocês a partir de segunda-feira. Porém, as pessoas com o final do NIS número 9 receberam sábado, isso mesmo, algumas pessoas receberam hoje os valores do auxílio emergencial, que era para cair na segunda-feira. Outras pessoas ainda não receberam, mas o dia correto de vocês receberem é na segunda-feira. Vocês com o final do NIS número 9. Entendido? Tranquilíssimo? Agora, vamos para vocês, trabalhadores informais, que recebem o auxílio emergencial. Vejam só o calendário de vocês aí na tela. Então, prestem muita atenção. Vocês que nasceram no mês de setembro e outubro, receberam no sábado, hoje. Pois é, setembro e outubro receberam no sábado. Amanhã, domingão, teremos pagamentos para vocês que nasceram no mês de novembro. Segunda-feira não terá pagamentos. Só a partir de dezembro, época que vocês que nasceram em dezembro, receberão na terça-feira, dia 31. Entendido? Tranquilíssimo? Agora, uma pergunta que vocês estão me fazendo muito. Jefferson, nós queríamos saber a respeito dos empréstimos para nós, beneficiários do Bolsa Família e para nós, beneficiários do auxílio emergencial, trabalhadores informais. Então, prestem muita atenção. Segundo o Ministério da Cidadania, vocês que fazem parte do Bolsa Família, receberão ali, terão direito a fazer o empréstimo a partir de novembro, quando vira ali o novo Auxílio Brasil. Pois é, o novo Bolsa Família. Agora, vocês, trabalhadores informais que fazem parte ali do auxílio emergencial, que utilizam o Caixa Tem, vocês poderão realizar esses empréstimos a partir do mês de setembro, deste próximo mês, segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Entendido essa questão dos empréstimos, agora um assunto importantíssimo. Antecipação do calendário de pagamentos da sexta parcela do auxílio emergencial. Milhares de pessoas têm me feito essa pergunta. Jefferson, é verdade que vai antecipar o calendário de pagamentos da sexta parcela do auxílio emergencial? Como é que isso vai acontecer? Meu amigo e minha amiga, presta atenção. A Caixa Econômica Federal, ela divulgou o calendário da quinta, da sexta e da sétima parcela. Todas essas, a quinta, a sexta e a sétima, têm que ter o pagamento no próprio mês. Vocês estão recebendo a quinta parcela neste mês de agosto, a sexta parcela no mês de setembro, a sétima parcela no mês de outubro. Esse é o previsto. Porém, várias pessoas estão passando algumas informações erradas, dizendo que terá uma antecipação. E isso não irá acontecer, segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Por que não irá acontecer? Porque, segundo ele, de acordo com os calendários, terá os pagamentos todos no mês de pagamento. Quinta parcela agosto, sexta parcela setembro e sétima parcela no mês de outubro. Porém, na sexta parcela, tem pessoas que não irão receber no mês de setembro. É isso aí. Então, vejam aqui o calendário de pagamentos da sexta parcela do auxílio emergencial. Prestem muita atenção. Vocês de janeiro receberiam no dia 7 de setembro. Vocês de fevereiro no dia 22 de setembro, quarta-feira. Vocês de março no dia 23. Vocês de abril no dia 24. Vocês de junho no dia... De maio no dia 25. Vocês de junho no dia 26. Vocês de julho no dia 28. Vocês de agosto no dia 29. Vocês de setembro no dia 30 de setembro. Agora, prestem atenção. Você que nasceu no mês de outubro, você que nasceu no mês de novembro e você que nasceu no mês de dezembro, não vai receber no mês de setembro. Só iria receber... Só vai receber a sua sexta parcela no mês de outubro. Pois é. Como consta aí no calendário oficial da Caixa Econômica Federal. Então, a grande dúvida é a seguinte. Jefferson, se o próprio presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, informou que nós iríamos receber todos em um próprio no mês de pagamento. E por que nessa sexta parcela, nós que nascemos no mês de outubro, novembro e dezembro, nós não vamos receber no mês de setembro? O que o correto é para receber no mês de setembro. Infelizmente, meu amigo e minha amiga, eu não sei porque a Caixa Econômica só mudou esta sexta parcela. Só vocês que nasceram no mês de outubro, novembro e dezembro, não irão receber a sua sexta parcela no mês de setembro. Só irão receber no mês de outubro. Pois é. E fica essa pergunta. Será que o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, ele vai antecipar o calendário da sexta parcela por conta desses meses que só irão receber no mês de outubro? E aí? Será que isso vai acontecer? Entramos em contato com a Caixa Econômica Federal e eles nos informaram o seguinte. que será atendido, será obedecido, arrisca esse calendário que foi passado pelo próprio presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Então, meu amigo e minha amiga, não teremos antecipação do calendário de pagamentos, nem da sexta, nem da sétima parcela. Porque, segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, esses calendários já foram antecipados. Entendido? Porém, pode sim haver uma mudança nesses pagamentos das pessoas que nasceram no mês de outubro, novembro e dezembro. Pode ser que vocês venham a receber alguma antecipação dos pagamentos de vocês. Mas, a princípio, o que nós temos são esses pagamentos. Entendido? Tranquilíssimo? Espero que todos vocês tenham compreendido da melhor maneira este vídeo. E se gostaram do vídeo, já curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito nem inscrita e ativem o sininho de notificações. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, valeu, falou e fui!